Barco de mil, dez mil ou dez milhões de reais. Cada participante vai sortear um dos três valores dos barcos e quem ficar mais tempo no seu barco, vence. Vamos lá. Vai, sorte, 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 sorte. O barco que a gente vai ficar vai ser o de... Ah, mil reais? Cara, é sério isso? Barco de mil reais? Você não tem sorte, não. Vamos ver, Felipe, vamos ver. Vai, Rafa. Cem mil reais! E o barco que eu vou ficar vai ser com um barco de dez milhões de reais. Que sorte! Ficar num barco de dez milhões vai ser fácil. Vamos mostrar pra galera. Bora, 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 bora. Só um detalhe, tá? O barco tem até um jet ski ali pra gente, tá? Começamos aqui pela sala, tá? Olha o tamanho do sofá, Arnaldo. Tem uma televisão aqui nessa salinha, como vocês podem ver. Comida tem bastante, né, meu bem? Fome, a gente não vai passar, Arnaldo. Outra mesa com mais um sofá. Tem um volante pro marinheiro poder pilotar o bar. Não, meu bem, se a gente for perder é porque você vai fazer coisa errada aí. O que que acontece? Não, 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 não. Não mexe em nada, pelo amor de Deus. Aqui temos uma cozinha também. A gente não explorou a parte de baixo ainda. O que será que tem lá? É verdade, tem uma escada ali pra baixo. Descendo as escadinhas, ó, tem um espelho aqui. E esse espelho tem um botão, meu bem. Isso aqui é o quê? Um quarto? Eita, não. Ah, não, é um armário, cara. Olha isso daqui. É um banheiro? Joveiro. Eu consigo tomar banho nele, já um pouco. Temos aqui outra. Pô, meu Deus. Meu Deus. Já tô aqui navegando em direção ao ponto que a gente vai ficar com o nosso barco. E aí, Felipe, tá fácil ou tá difícil? Ah, eu tô gostando muito, gente, ó. Tô bem confiante aqui. Você olha direitinho aí, Felipe, porque lá embaixo tá vindo um barco. Cuidado. Tá muito longe, Arnaldo. Cuidado. Vou falar uma coisa pra vocês. Sorteio é um negócio que não dá pra mim. Olha o barco que a gente pegou, cara. Aqui a gente tem o casco dele, que provavelmente é de plástico enferrujado. Olha isso aqui, cara. Juro que o barco tá amassando. Uma âncora de alto nível, ó. Se em algum momento a gente precisar dessa âncora, a gente tá lascado. Como é o objetivo, nós vamos ficar nesse barco barato mesmo. Então, vamos lá. Bateu um pouquinho de fome na gente. A gente decidiu vir aqui pra dentro pra comer alguma coisa. A Aninha já pegou um salgadinho e já tá amassando, né? Detalhe, né? Qualquer salgadinho não. É algum salgadinho muito chique. Olha, deixa eu dar uma olhadinha aqui na geladeira. Vou comer uma maçãzinha porque, mano, nada combina mais com barco do que uma frutinha. Eu vou pegar alguma coisa pra tomar sem água. Você vai querer ou você vai ficar só na água, meu bem? Eu acho que vai ficar só na aguinha por enquanto. Olha só, cheio de coisa pra tomar, galera. Vou pegar um refrigerantezinho. Que vida boa, né? Que vida boa, né? Você assistiu uma televisãozinha? Uhum. Bora. Bom, então vamos ancorar o barco aqui pra gente ficar bem tranquilo, né? Já foi embora. Foi embora, boa. E é fundo, hein, Felipe? Ah, é muito fundo. É muito aqui, muito fundo. Nossa. E a gente tá no meio do nada, galera. Olha isso aqui. Do nada. E Rafa, eu acho que você pode mostrar um pouco de como esse barco aqui pra galera. Ó, vai. Ó, eu gostei, ó. A gente pode ficar aqui sentada e tal. Acho uma boa. Só que o sol tá muito forte. É assim, gente. Tá começando a pegar um pouco, né? Tô ficando com sede. Será que tem água aqui? Vamos dar um procurado. Vamos colocar na água, então. Você consegue empurrar? João João, você faz academia pra isso, cara. Ah, é? E olha aqui, cara. Tem um buracaço aqui, mano. Nossa, passar o dia inteiro aqui não vai ser bom. Nossa, calma. Traz pra cá. Segura. Sério, eu não consigo acreditar que isso vai dar certo. Uhum. Nossa, calma, calma. Tá balançando. Segura. Depois de comer, não vou mentir que bateu aquele soninho. E diferente dos nossos amigos, a gente pode dormir, né, meu bem? Ó, essa cama aqui tá mais confortável que a minha aí, olha. Tem até vista pro mar. A visão da nossa janela é literalmente o mar. Nada melhor do que um cochilo depois da gente ter comido. Quer assistir alguma coisa, meu bem? Aqui tem TV também. Ai, acho que eu não quero ver outro filme, não. Eu tô começando a ficar um pouquinho enjoada. Eu preciso de boas horas de sono pra eu dar uma recuperada, entendeu? Bom, vamos então tentar tirar um cochilo aqui na cama, porque dá pra gente viver uma vida inteira aqui. A gente não pode desistir. Vamos ver se tem água, gente. Eu tô com muita sede e não tem como beber água do mar. É, não tem como garrafa. Aqui deve ter, aqui deve ter. Tem uma boia. Ih, essa boia é igual aquelas de filme, né? Nossa, isso aqui é, hein? Tem um garrafão. Tá com água? Tá vazio? Eita, Rafa. Sabe o que eu acho que a gente pode fazer? Tem umas nuvens por aqui. Às vezes, mais tarde vai começar a chover. A gente deixa essa garrafa aqui. E pega a água da chuva. Rafa, tem uma boia ali. O que significa? O que significa? Um perigo aqui perto. A gente tem que ter muito cuidado. Aquela boia vermelha não significa uma coisa boa. É sério isso? E se começar a entrar água no nosso barco? Calma, calma. Não, tá tudo sob o controle, Rafa. Aqui tem colete. É, tem bastante colete de salva-vidas. Então a gente já tá, ainda tem mais. Tem esse. Galera, a real é que assim, eu já estou cansado aqui. A real é que tá com muita onda, velho. Passa a hora, passa a minuto e não para de ter onda. Tudo bem, é o mar, mas tá com muita onda. Maninha, maninha, bora andar de jet ski. Eu ainda tô um pouquinho enjoada, mas eu super animo a andar de jet ski. Às vezes, depois de andar de jet ski, seu enjoo até melhora, você sabe, né? É, não sei não, mas eu quero pagar pra ver. Temos aqui os coletes salva-vidas e eu vou até colocar o meu pra poder andar de jet. Segurança em primeiro lugar. Tamo agora no jet ski. E bom, como o jet ski faz parte do barco, a gente não perdeu o desafio, né, meu bem? É só uma extensão do barco. Exatamente. Olha só, gente. Que da hora. Como vocês podem ver, mano, aqui é igual um carro. Tem aqui o acelerador, tem tudo bonitinho. Desse lá, ela acelera. Daqui freia. Que da hora, meu bem. Caraca, mano, que da hora. A gente só não pode cair, porque se a gente cair, a gente perde o desafio, hein, meu bem? Exatamente. É, galera, já tem muito tempo que a gente tá aqui no meio do nada. Eu acho que pela posição do sol, já deve ter umas duas horas que a gente tá aqui, sério. E, tipo assim, a gente tá sem água, sem protetor solar. E não tem nenhum vestígio de que vai chover nas próximas horas. Eu tô com fome também, mas a gente montou uma cama pra gente descansar. É, e também aqui tá muito calor. Aqui, gente, tem uma cama aqui, dá pra deitar, a gente pode ficar descansando. A gente tava descansando aqui e a gente pensou em entrar no mar. Só que tem aqueles problemas, né? Pode ter tubarão, raia. E a gente já viu vários bichos por aqui, só que a gente não conseguiu gravar, porque é muito rápido. Eles sobem e já se escondem. Tartaruga, peixe. Golfinho. É, vamos descansar mais um pouco. Ai, tá muito quente. Ai. A real, gente, é que eu fico pensando que... Imagina, os caras tão lá no Bem Bom, Rinaldinho, Luiz e a Rafa devem tá, tipo assim, com barco com frigobar, ar-condicionado, lá tirando fotinha. E a gente aqui, ó. Tentando sobreviver. Se a canoa não virar, olê, olê, olá. Se a canoa não virar, olê, olê, olá. Vai virar. Ai, caraca, calma, calma. Segura, 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 segura. Vai virar. Vai virar. Meu Deus, tá muito tão, segura. Calma, calma, calma. Tô tentando, eu tô tentando. Segura, segura, segura. Ah, tá ficando de lado o barco, mano. Não é pra ficar de lado. Impressa o remo, impressa o remo. Então o remo. Impressa o remo. Você vai bater aqui na esquerda, ó. Na esquerda, na esquerda, pra deixar de frente. Nossa, mano, foi muito pouco, mano. Quase que eu não tava gravando. Tô no meio do alto mar, cara, com uma canoa. Mas assim, a gente vai ganhar esse negócio. Pode escrever, a gente vai ganhar isso, cara. Acabamos de dar o rolê de jet. Foi bem legal. Só que, infelizmente, eu acho que andar de jet ski fez a Aninha ficar ainda mais enjoada. É, gente. O jet balança muito mais do que o barco, sabe? Eu acho que é porque ele é menor. E as ondas me deixaram bem mais enjoada. Mas e aí, meu bem? Você acha que você aguenta ficar mais no desafio? Ou você acha melhor desistir? Eu aguento. Eu não vou desistir. Felipe, aqui tem o peixe. Aqui tem o peixe, acabei de ver. Tenta pegar, Rafa. Não, Felipe, eu não posso tentar pegar. Não, a gente tem que pescar alguma coisa. Você tem que pescar. Você tem que pescar. O que é isso? Rafa, Rafa! Rafa, eu vou te pegar. Rafa! O barco! O barco tá se afastando, Rafa. Rafa! Não, 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 não. Ele vai embora sozinho, Rafa. Ele vai embora. Ele vai embora. Rafa, o barco! 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 Nada, nada, nada! Não! Não! O barco foi embora! O barco! Não! Felipe, não! O colete tá subindo, se eu dei de mim! Esse colete vai pro meu trabalho! A gente perdeu! A gente perdeu! O barco tá mais um louco! Eu te mostro! Não! O barco! A gente perdeu! O barco! O barco foi embora! A gente vai ter que nadar logo. A gente vai ter que nadar. E volta pra pra lá. Reme! Reme! Uh! Reme! Tô remando! Aninha, você tá bem? Aninha! Ai, Enobio, calma. Botei tudo pra fora. Pera, você tá falando sério? Você realmente tá passando muito mal? É muito sério. Inclusive, eu acho que tá vindo mais. Bom, gente, Aninha não tá passando muito bem, porque o barco realmente balança muito e está dando um pouco de enjoo pra ela. Vai me doer dizer isso, porque a gente só notou cinco estrelas em alto mar. Mas a gente vai ter que desistir. Eu preciso desistir. Ai, vamos então voltar pra terra firme. Tô chegando, Felipe. Felipe, deixa pra agora. Tá chegando. Aqui já tá perto. Aqui. Chegamos na praia. Galera, a gente chegou aqui agora. Mas eu acho que a gente perdeu o desafio. O barco com a deriva. A gente perdeu. A gente perdeu. Gente. Joãozão. E? Acabei de receber uma mensagem aqui do celular. Que eles desistiram. Mentira. A gente ganhou! A gente ganhou! Os dois desistiram. Boa, a gente ganhou! A gente ganhou, cara! Mano, a gente ganhou, galera. Com um barco de mil reais. Eu nem acredito. A gente tá no meio do mar. Pedro, como que a gente vai voltar? Como, cara? Isso é um grande problema, porque assim, a gente não tem a menor ideia de onde a gente tá. Como que a gente vai voltar pra casa? Socorro! Tchau, tchau, tchau!